Bom pessoal, mais um vídeo de palpite. No dia 10 de dezembro de 2022, pelas quartas de finais da Copa do Mundo do Catar de 2022, teremos um jogo complicado, um grande jogo, um jogo difícil. Teremos aí Marrocos e Portugal, ok? Bom, essa Copa do Mundo aí tem apresentado muitas zebras, ok? As seleções que não eram favoritas estão conseguindo derrotar seleções favoritas, estão conseguindo eliminar seleções mais fortes, ok? E nessas Copas do Mundo aí pode acontecer de tudo, ok? Marrocos, obviamente, tem um nível abaixo se tratando de nível técnico com Portugal, ok? Mas eu vou acreditar em Portugal, ok? Então manda aí Marrocos 0, Portugal 1, ok? Acredito que Portugal, seu nível técnico vai fazer valer nessa partida e acredito Marrocos 0, Portugal 1, ok?